O trabalho enobrece o homem. Com certeza você já ouviu essa expressão em algum lugar. Acordar cedo todos os dias, pegar duro no batente. Todos os dias, esta é a rotina de milhares de friburguenses. Ir para a batalha e matar um leão por dia. Mas não se pode perder a fé. E esta, com certeza, é a principal característica do trabalhador friburguense. Venusa e Emilton são sinônimos de trabalho bem feito. Eles já estão na prefeitura há muitos anos. A Venusa há 16 e o Emilton há 33. E com eles, o trabalho tem que ser bem feito. Você tem que trabalhar, né? Você vem aqui para trabalhar. Se for para você falar assim, ah, eu vou enrolar, então é melhor você nem vem. Gosto de trabalhar, eu sinto falta quando tem feriado prolongado. Eu sinto, eu fico nervosa em casa. A minha vontade é pegar o ônibus de manhã e vir trabalhar. Porque a gente costuma. E eu gosto desse serviço. Adoro. Eu gosto de coração. Todos os dias, Venusa e Emilton capricham na limpeza das ruas de Nova Friburgo. Sempre com um carinho especial. Desde 1984, trabalhando como gari, Emilton já viveu de tudo. E tem muita história para contar. A gente enfrentava lama, muita deslizamento, essas casinhas em Cordoeiros, esse lugar todo. E a gente enfrentava isso tudo. O rio, a gente limpava rio de enxada, de puxar tudo no gadã e para fora. E botar em caminhão, bater em caminhão. Então era aquele serviço rodado no tempo do Heródulo, que era o prefeito de 1984 e Heródulo do Beno de Mello, né, doutor Heródulo. E era assim que a gente trabalhava. E trabalhava feliz. Então a gente tem uma vida aqui dentro, que a gente gosta daquilo que faz. Com relação ao preconceito, Venusa tira de letra. Então a gente tem que saber respeitar as pessoas, as pessoas também respeitam a gente. Tem dia que tem algum que passa com a cara meio de nojo. Mas coitado, é criança, é criança, é novo, não sabe nem o que é que está falando e nem o que está fazendo. A gente trabalha por amor, né, tem amor naquilo que faz. É igual militar, você tem amor a sua farda, né. Então você vem, vamos batalhar, vamos correr atrás. O problema é o seguinte, não adianta reclamar. Se você tiver parado, é pior, né. Você não adianta dizer, ah, isso aqui é pouco, isso aqui é muito, isso aqui é... Não, a gente vale o que a gente merece e merece aquilo que a gente, entendeu. Então a gente tem que trabalhar dia a dia e mãos à obra, como diz o Lula, mãos à obra que a luta continua, né. Dona Venusa é um exemplo de vitalidade. No alto dos seus 65 anos, ela mandou um conselho para a juventude de hoje. Começar cedo, trabalhar, ter uma vida honesta, ganhar o dinheiro com o seu suol. Porque mais tarde, quando chegar a idade que a gente tem, que eu já vou fazer 65 anos, e ele pode andar de cabeça erguida, né, poder entrar em qualquer lugar sem ser mal visto, né, ser bem visto e andar sempre honestamente. É o conselho que eu dou, mesma coisa que fosse para os meus filhos. Para você, trabalhador friburguense, um feliz dia do trabalho. Amém.